Graça e paz, irmãos. Este é o momento em que eu os convido para uma breve meditação sobre a pessoa que amamos. Tão bom falar de quem amamos, a boca fala do que está cheio o coração, e temos um amor tão grande em comum. Eu os convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 20. Vamos ler o que está escrito no versículo 19. Vamos ver. Eu vou ler para você. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz. Pense que você, que é também discípulo, estava dentro daquela sala. Portas fechadas com medo dos judeus. sem abrir a porta, sem fazer barulho, sem abrir janela, sem nada, simplesmente só, pá, aparece o Senhor. Primeiro choque. e quando vem, ele diz, Paz seja convosco. A última visão que eles tinham de Jesus, na cruz, pendurado, sofrimento, 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 depois, morte. Quando eu penso naqueles discípulos, eu penso, por exemplo, Pedro. Pedro sabia, sabia de coisas que os outros não sabiam. Ele é o único discípulo que andou sobre as águas. Ele sabia que quando se olha direto no rosto de Jesus, se anda sobre as águas. ele viu que se você na tempestade não olhar para o rosto de Jesus, você afunda. Ele tinha uma experiência diferente dos outros, não é? Ele estava lá no monte na segunda Páscoa quando eles receberam cinco pães e dois peixinhos. E ele foi um dos discípulos que distribuiu aquilo vendo os pães e os peixes se multiplicarem na mão dele. Quanto mais ele dava, mais tinha. Isso é uma experiência tremenda que ele e os discípulos outros tiveram. No monte da transfiguração, ele viu. Ele com Tiago e João, eles viram Moisés e Elias. pense bem, transfigurados com Jesus. Pedro e os outros sabiam que Moisés e Elias viveram tantos séculos antes, mas eles viram, eles presenciaram Pedro. Pedro jurou fidelidade a Jesus. você vê isso lá em Mateus no capítulo 26. Não é? Mateus no capítulo 26 ele jurar fidelidade para Jesus. Capítulo 26 ele diz exatamente no versículo 35 uma fidelidade tremenda. ainda que me seja necessário morrer contigo de nenhum modo te negarei. Foi o único que disse isso para Jesus. Mas a Bíblia diz que os outros discípulos disseram o mesmo. Ele tomou a frente e os outros disseram eu também eu também eu também eu também então esses discípulos que estavam naquela sala eles juraram fidelidade. Mas foram esses discípulos aqui em Marcos 14 foram esses discípulos que deixaram Jesus sozinho. No capítulo 14 de Marcos no versículo 50 a Bíblia diz Marcos 14 versículo 50 está escrito então deixando todos 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 eles fugiram experimentaram o milagre da multiplicação dos pães viram Pedro andando sobre as águas eles viram tudo presenciaram tudo agora todos fugiram a Bíblia diz então deixando todos fugiram deixaram eles sozinhos o que você acha disso agora você quando por isso que é tão interessante tão importante esse versículo que nós vimos agora João 19 no versículo João 20 no versículo 19 quando ele simplesmente diz versículo 19 João 20 cadê versículo 19 que eu já não sei mais nem onde está eles simplesmente no primeiro dia da semana Jesus Cristo simplesmente aparece dentro da sala onde todos eles estavam reunidos com medo dos judeus não é todos eles o que você acha que aconteceu naquele momento Jesus podia ter dito para eles assim bela bisca que vocês são vocês viram tudo vocês viram todos os meus milagres vocês viram tudo o que aconteceu não chegava todos os milagres vocês viram a multiplicação dos pães vocês viram cura de cego de nascença vocês me viram andando sobre as águas vocês três aqui vocês três Pedro Tiago João me viram transfigurados com Moisés e Elias mas na hora certa vocês me deixaram depois de ter jurado que ainda que custasse a vida de vocês vocês jamais me negariam em vez disso o que foi que ele fez ele chegou dizendo paz seja convosco Shai o que você acha disso será que isso podia partir de alguém que queria alguma cobrança será que essa atitude podia partir de alguém que estava cobrando alguma coisa que estava triste com alguma coisa que estava amargurado ou que estava decepcionado não paz paz seja convosco ali Jesus Cristo não teve que abrir porta nem abrir janela ele simplesmente apareceu aqueles discípulos estavam se escondendo dos judeus que tinham medo dos judeus eles se escondiam mas eles não podiam se esconder do amor de Jesus o amor de Jesus leva Jesus aonde você está escondido porque é ali onde você está escondido que você precisa dele quantas coisas na sua vida estão escondidas ali e levam você a fugir de muitas situações é é preciso que você saiba que de Jesus ninguém se esconde lembra de Jonas que se escondeu no purão do navio era um navio onde todos oravam e clamavam os seus deuses o único que não clamava era o profeta porque exatamente como é que ele ia clamar pelo Deus do qual ele se escondia quantas coisas você tem escondido quantas que estão na sua vida das quais você nunca parou no cantinho da sua sala ou do seu quarto para conversar delas com Deus porque elas estão tão tão escondidas que você tem medo que elas saiam da sua boca é incrível que eu já vi crentes entre aspas dizerem para mim irmão não oro em voz alta porque porque eu não quero que o diabo ouça o que quando eu estou falando com meu pai eu estou falando com meu pai orar é falar com meu pai eu não quero saber quem vai ouvir e outra coisa o seu diabo anda muito perto de você cuidado é preciso que o seu Deus esteja aí Jesus Cristo diz quando orar diz 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 é preciso que você saiba disso você não pode se esconder dele não deixe nada da sua vida encoberto porque não adianta Deus sabe de tudo mas ele quer que você entregue a ele Jesus Cristo os encontrou ali eles podiam se esconder de todos os judeus menos de um que era Jesus e Jesus chega lá sem cober sem cobrança paz paz ele ama você e a mim meu irmão não importa o que tenhamos feito é exatamente por isso que nós precisamos dele a bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito ele só deu porque ama ele deu porque sabe que nós precisamos nós precisamos anunciar ao mundo que Deus se deleita em perdoar que tudo que Deus fez ele fez para perdoar ele quer que nos arrependamos e que voltemos para ele e ele está pronto para perdoar e ele diz para contigo usarei de misericórdia e dos teus pecados jamais me lembrarei é preciso que saibamos disso não importa o que você fez quando Jesus Cristo vem ele vem pregando arrependimento e ele mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados quantas vezes saímos por aí anunciando tudo menos arrependimento não anunciamos que Deus se deleita em perdoar anunciamos que Deus quer jogar no inferno falamos mais do inferno da condenação do que da salvação Jesus Cristo decide fazer discípulos quem vai querer seguir um mestre que qualquer coisa que faz condena não existe isso isso não existe Deus quer que a pessoa se arrependa porque ele quer salvar a vinda e a cruz de seu filho não pode ser em vão e nós precisamos anunciar isso ao mundo que o nosso Deus e pai se deleitem perdoar é preciso que você venha para ele conte o que fez se arrependa do que fez espere que o Espírito Santo enche o seu coração é preciso que nos enxamos enxamos dessa certeza pior do que esses discípulos não tem nós não somos piores do que eles nem somos melhores com toda a evidência do que eles tinham presenciado eles estavam se escondendo eles deixaram Jesus sozinho mas Jesus chegou lá paz apareceu no mundo paz apareceu no meio deles e disse paz não teve amargura não teve mágoa não teve cobrança não teve apontar o dedo no rosto simplesmente paz isso eu acho que é um dos momentos que nós precisamos chamar atenção nós precisamos chamar atenção porque Jesus Cristo quando falou isso ele falou para discípulos que o conheciam e que tinham andado com ele não é paz seja convosco ele falou e eu creio que é isso que ele quer dizer para nós hoje ele quer dizer a mesma coisa para nós hoje não importa o que você fez venha para mim e vamos resolver esse problema abre o coração ao cair da tarde daquele dia o primeiro da semana Jesus Cristo tinha ressuscitado ao amanecer do dia ao cair da tarde ele vai ali trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus veio Jesus posto no meio deles e disse paz seja convosco e dizendo isso lhe mostrou as mãos e o lado alegraram-se portanto os discípulos ao verem o senhor mas Jesus diz de novo paz seja convosco assim como o pai me enviou eu também vos envio assim como o pai fez de mim um canal eu faço de vocês um canal que coisa linda que o pai tenha feito de Jesus um canal do seu amor da sua misericórdia é tão fácil compreender mas que ele faça de vocês de mim pecadores como aqueles discípulos só muito amor portanto pense não se esconda de Jesus e não esconda nada da sua vida e saiba ele não cobra ele não aponta o dedo ele quer a sua confiança nele amém que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós amém